Aê pessoal, tô começando mais um vídeo aqui pro meu canal Você que é novo aqui, chega, inscreve Tô fazendo esse vídeo aqui É só zoeira, só zoeira Zoeira do Free Fire É só pra zoar Vou jogar uma partidinha aqui, modo clássico Só pra zoeira mesmo, vambora 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 Vamos ver se tem muito Zé Furico na parada De matar hoje Vamos ver se vai matar Zé Furico ou se vai morrer com Zé Furico Vai ficar o máximo vivo nessa partida Eu não sei que vai dar Vamos que vamos Começou a partida Ah, partida Epa, tá nevando aqui na parada Vamos matar Zé Furico Ah, Zé Furico Eita Vamos correr aqui Vamos brincar de pula, pula Pula, pula Pula, pula Do Free Fire É isso aí galerinha Pula, pula do Free Fire Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos matar esses cabelos de repulho Eu acho que não, hein Vou matar ou vou morrer Vou matar ou vou morrer Vamos lá pra executar a missão Chefe, posso executar a missão? Então vai ser agora Fai, posso executar a missão? Calma aí rapaz Caraca, tá demorando, hein? A internet de mim tá uns gramas, hein? Caraca, a internet tá uma lenha, essa internet. Vamos pular aqui no sinalzinho aqui pra gente não morrer no começo, né, galerinha? Você sabe que eu não sou muito bom, eu sou zoeira do Free Fire. Eu tô aqui pra zoar e brincar. Eu não sou bom. Eu sou parecido com o Ambril. Não sei se tem o Zé Florico caindo aqui, ó. Ih, tá o Zé Florico descendo aqui. Deve sair fora, que o Zé Florico tá perto de mim. Como nós... Ih, tem outro Zé Florico aqui. Como a rede é medrosa. Ih, tem outro Zé Florico. Tá tudo parado, viu? Tem outro Zé Florico. Ih, Zé Florico pra tudo ter lado aqui. Ah, o Zé Florico não é... Ih, opa. Mas já. Vou me levar lá para a gráfica. Mas já. É, galerinha. Morri de primeira. Não é fácil, não. Não é fácil. E aí, né? Não é fácil. Não é fácil. Não. Obrigado.